Oh, mãe, tô aqui, me dá atenção, eu tô carente Oh, meu, vai pentear macaco, não louro, né? Vai tomar banho, fedor, eu não tô aguentando esse seu cheiro Se você continuar com esse dedo na minha boca, eu vou te morder, hein? Hum, que cheirinho ruim, quem fez pula? Me larga, vai dormir, eu não aguento mais, eu tô estrechado